E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui em Jogo do Balão com o Mark Zero, com o Drizzy e com o Stereo. Se você não tá inscrito no canal dos caras ainda, entra agora, o link de todos tá aí na descrição. E você já entra lá e já acompanha, porque vai ter vídeo de Hário e de Rocket League lá no canal deles e a gente vai ver se a gente vai mais fazer. E aí? E vamos começar. Ó, a gente tá no mesmo servidor. Ó, peraí, só pra confirmar, quem é o líder aí no servidor de vocês? É o Fáculo Júlia. Então é nóis, então tá no mesmo servidor, a Dilma já tá aqui do lado. É nóis. E a gente não tweetou hoje. Ó, o Marks passou por mim e nem quis me comer, não tô falando mais. Peraí, eu não te vi, desculpa, eu tava vendo a cara do Patife na minha mente. Cadê? A minha cara? Eu quero ver a minha cara. Olha o tetinho, tem uma tetinha me perseguindo, que delícia. Ó, vamos fazer o seguinte, Patife, quem entrar no top 10, o primeiro que entrar já é o vencedor, depende de como aconteça. Beleza. Se alguém passar essa pessoa, aí beleza. Beleza, então, a meta é o primeiro que entrar no top 10 ganha, tá? Exatamente, que vai ser eu, no caso. Esse é o nosso objetivo. O Marks é meio ruim no... É que não tem início, né, Nagar, eu... O Marks é meio ruim em tudo, se você parar pra pensar assim. Não tem nada que vai... O Júlia é bonita com o Nigo, seu escroto. Eita, pô, você... Ó, o estéreo, eu já achei o estéreo aqui, ó. Comi o estéreo. Era eu mesmo, porque eu tava camuflado. Ó, o Marks era ali. Patife, me ajuda. Socorro, eu tô fugindo. Patife, me dá seu corpinho. Sai, Marks, não vem, Marks. Me dá um pouquinho do seu corpo, vai. Não, Marks. Dá um pouquinho do seu corpo, vai, Patife. Nossa, eu vou comer a clara. Nossa, a clara, vem cá. Deixa eu pegar essa bolinha aqui. Eu joguei pedaços meus pro Marks 0, vocês viram como eu sou legal? Eu fui pegar mesmo. Patife, vem cá. Vem cá, Patife. Tá perigoso. Vem cá, eu quero pegar essa parte aqui. Não, sai, larga minha bolinha. Pato aqui, Patifinho, me dá seu rabinho. Sai, Marks. Sai, Marks. Me dá seu rabinho, Patife. Não, você tá entrando em você mesmo. Para, Patife. Não, não deu. Eu errei o cálculo. Aperta a W em mim, vai. Aperta a W em mim, vai. Sai, Marks. Até eu te comer, Patife. Marks, eu vou me juntar uma hora. Eu vou me juntar daqui a pouco, Marks. Tudo bem, eu vou embora. Aí eu te como. Olha o Nátil. Se alguém viesse pra ser um de mim e me ajudasse. Eu ia ser tão bom se alguém... Ai, ai, ai. Nossa, Marks. Ai, Marks. Ai, que bom. Ai, que bom. Ai, eu tô buzando. Tô buzando, tô buzando. Calma. Nossa, Marks, estamos numa batalha titânica aqui, rapaz. Se fudemos. Uma batalha titânica. Uma batalha pela morte. Que merda. Ah, vai tomar no cu. O cara me matou, filho da puta. Vou comer comida. Que raiva, velho. A gente tava... Tava da hora, hein, Marks. Tudo bem. Vamos lá. Eu não morri inteiro ainda. Eu morri só um pedaço. Ah, vai tomar no cu. Olha, o cara se remessou em mim e não conseguiu me comer. Que da hora. Eu tava xingando já, mas não deu. Demorou. Ah, o cara era um pentelho só e ele se dividiu pra me comer, mano. Todo mundo quer me comer de qualquer jeito, né? É a vida. Quem manda ser um kinder-ovinho delicioso? Ou eu quero ser um kinder-ovinho delicioso. Ou eu quero ser um minion. Ah, eu quase comi o cara. Eu quero ser o respeito. Que merda. Esse cara W igual amigos. Eu acho isso muito chato. Vem, Lídia. Vem, Lídia. Vem, Lídia. Ai. Tá complicado aqui. Olha, vocês... Vocês têm alguma estratégia aqui, mano? Não tem estratégia. Então, eu aprendi a técnica de se dividir bem, tá ligado? Tipo, você tem que se jogar, se arremessar quando você vai comer mais de uma pessoa, né? Então, tipo assim, você nunca se divide pra comer um cara só. Essa é uma das leis que eu aprendi que funciona bem. As leis do... As leis do agário. E aí, nunca se dividir mais de duas vezes? Não, mais de uma vez, né? No caso, né? Nunca ficar mais de duas bolotas. Errou o Marques. O cara errou o Marques. O cara me errou aqui. Eu vou te salvar, vou te salvar. Me salva, Senpai. O Chupadriz é o estéreo. O Chupadriz é o estéreo, é. Caralho, o W igual amigos tá foda. Olha quem eu achei. Puta, fodeu. O W igual amigos agora vai comer todo mundo. Agora fodeu. Caralho, esse negócio de ficar comprando amizade no agário funciona? Eu não entendo essas coisas. Cara, a gente tá morrendo aqui já, filha da puta. Quem? O W igual amigos ali. Vamos o W, então. Tem o cara que é o câncer no cu. Comido pelo câncer no cu é esse colacho, né, mano? Caralho. Câncer come às vezes e é foda mesmo, não sei como que é. Pelo cu é foda mesmo. Ai, consegui comer do... Ai, me fodi. Obrigado. Caralho, eu tô muito... Quase morrendo aqui. Eu tô dividindo. Meu Deus. É uma bosta. A gente se dividir em dois tentando ganhar vantagem, mas a gente acaba... Marques, vem aqui, Marques. Vem pra mim, Marques. Pativi, vem. Vem, Marques, que eu te protejo. Vem dentro de mim que eu te protejo, Marques. Não, não. Deito não. Para. Deito no cu, seu escroto. Olha o escroto. Eu não vi o Pativi ainda. Eu tô aqui do lado do Pativi. Pativi, vem cá. Não, o Will vai me comer. Eu vou estourar eles. Eles estão se alimentando, Marques. Corre. Corre, Marques. Vem cá, Pativi. Vem cá, Pativi. Não, Marques. Ele me comeu. Marques! Caralho, Pativi, puta, puta. Acho que vai sobrar pra mim aqui. Tem dois brothers fazendo amizade ali. Esse Will e não sei mais quem. Ele fudeu todo mundo. Nossa, que aceitou as bolinhas pra tentar lançar um veneno. Não deu. Só veio o Venom. Que merda. Eu devia ter te alimentado, Marques. Ah, eu não consigo comer ninguém também, meu Deus do céu. Frustrante, né? Nossa, é muito. A vida é uma grande frustração do Agar. As pessoas que estão comendo outras pessoas aqui, elas estão rindo de você. Quem come outras pessoas, ri de você que não come ninguém. De nós que não comemos ninguém, né? By the way. Vem, 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 vem. Vem pra ser feliz. Vem, vem, vem. Vem pra ser gordão. Eu sou bolinha, eu sou boludo. E eu fui comido quase por um negão. Imito o Minion, Pativi. Eu não sei imitar Minion. Bananá. Cara, então, qual é a parada? Eu não vi o vídeo dos Minions. Eu tô com um pouquinho de raiva dos Minions. Eu acho que ele é batido. Eu só sei isso. Eu tenho muito ódio dos Minions. Eu tenho muito ódio, não. Eu gostava dos Minions. Até eles virarem o produto mais vendível da porra do planeta. E aí, tipo, tudo você coloca um Minion. É um produto, é uma caneta. Ela custa um real. Mas se você coloca um Minion, ela custa 15. E ela esgota. Ah, mas aqui é amarelinha. Vem, Pativi, que eu te ajudo. Vem, que eu te ajudo. Cadê você, Estéreo? Ah, fodeu. O Poker Face vai me comer. Ou o Facebook. Eu acho que o Padrisa tá aqui. Ah, o Estéreo. Sai, Estéreo. É, eu vou te poupar. Vou te poupar. Olé. Mas o Estéreo vai ganhar. Não tô falando, mas tem pessoas bem grandes por aqui, tá? O Estéreo Spar vai ganhar. Câncer no cu. Câncer no cu tá atrás de mim. Caralho. Eu tô com bastante... Eu acho que o Estéreo vai ganhar, velho. Ele tá muito grande. Porra, eu me dividi pra nada. Eu sou um idiota. Normalmente. Sai, Estéreo. Cara, o cara me comeu. O cara me comeu. O cara me comeu forte. Chupa, Estéreo! Meu Deus do céu. Explodiu o Estéreo só pra eu fuder com ele. Vamos lá, time. Se eu não ganho, ninguém ganha. É isso. Eu me fudi porque eu não... Eu mesmo não. Nossa, o Câncer quase me comeu. Me deixa um pedacinho do Estéreo, por favor. Mentira, é isso? Eu só tô jogando aqui com Judas? Eu sou assim mesmo, moleque. Me segura. É isso. O Estéreo tava quase ganhando, velho. Eu tive que fazer isso. Desculpa, Estéreo. Perdão. Porra, aqui, depois fala que é amigo. Amigo, caralho. O Agar é acima de tudo. É, isso, mano. Caralho. Ó quem tá em oitavo. Ó quem tá em oitavo. Ah, que isso? Ah, velho. Ah, velho. Tá vendo, Pati? Devia ter deixado o Estéreo ganhar. O cara aqui, foi o cara aqui, velho. Já era, fodeu. O Drizzi ganhou. Já ganhei, já ganhei, mano. Por enquanto, alguém chega no top 10 agora. Não, ele já ganhou, já deu tempo. Era a nossa aposta. O Max muda a regra de 5 segundos. Não, só vale se eu ganhar. No meu canal, o Drizzi ganhou. Só que todo mundo aqui vai gravar Agar. Então entra no canal dos outros caras. Porque no canal dos outros caras eu tenho certeza que o Drizzi vai perder. Essa é a verdade, entendeu? Ah, mas com certeza. Com certeza. Se vocês quiserem mais vídeo de Agar, com o Estéreo, com o Marques, com o Drizzi... Não, com o Drizzi não. O Drizzi tá em nono de novo, filha da puta. Ele foi pro oitavo, saiu e voltou. Ele dividiu, ele dividiu. O Drizzi é cuzão, ele me comeu. Cuzão, cuzão, cuzão. Então é o seguinte, quer mais vídeo? Me estupraram, me estupraram, mas eu ainda vou comer o Estéreo. Falta o Estéreo ainda. Eu tô bem triste mesmo. É o seguinte, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, que eu trago mais vídeo com os moleques aqui no canal. E lembrando, entra no canal aí do Estéreo, do Marques e do Drizzi, o link tá aí na descrição pra você assistir outros episódios. Vai, toma. É nóis, tamo junto. Um beijo. Vem, Drizzi, vem, vem, vem. Valeu!